Fala pessoal, Gê tá no ar, sabe esse momento? Afinal, é um momento de muita... Feminina. E a rivalidade... ...especulações, ontem no início da tarde o Cássio confirmou que vai pro Cruzeiro. E o Felipe Brizola tá lá no CT do Corinthians pra trazer o clima da despedida, da coletiva de despedida desse gigante que tá rolando, a gente tá vendo ali no fundo. Boa tarde, Brizola. Tudo bem, Gabi? Um abração pra você e pra todo mundo que nos acompanha. ...da Copa do Mundo Feminina de 2027, né? E esse é um legado deixado por gerações de mulheres que lutaram contra tudo e contra todos pra tornar a modalidade popular por aqui. E esse legado tá muito bem cuidado, ó, por causa dessa menininha aqui e de muitas outras, como a gente vai ver nessa história de um encontro muito especial, da Dudinha com a Duda. E daqui a pouco aqui no Globo Esporte a gente volta ao vivo pro CT do Corinthians pra despedida do Cássio. E você também vai ver a história do Chegando Agora no Globo Esporte. É dia de falar da saída do Cássio do Corinthians. Tá rolando agora a entrevista coletiva de despedida dele. E a gente vai lá pro CT do clube com o Felipe Brizola, que vai trazer todos os destaques e os detalhes. O que que tá rolando por aí, Brizola? Tudo bem, Gabi? O Cássio continua... E daqui a pouco a gente vai prestar uma merecida homenagem ao Cássio. Uma viagem pelos quase 13 anos do goleiro no Corinthians é uma história que nada pode apagar. E o Santos tá de volta à liderança da Série B depois que venceu a ponte no meio de semana. E amanhã tem jogo contra o Brusque na Vila Belmiro. Vai ser a volta da torcida ao estádio. E o Murilo Tauro vai contar pra gente como que tá a expectativa. Perdemos contato com o Murilo Tauro. Ah, agora o Murilo Tauro apareceu aqui. Tudo bem, Murilo? Conta pra gente. Vai tá cheio o estádio amanhã. Boa tarde. Oi, Gabi. Boa tarde pra você e pra... Pra ele no teste prático, então. E olha só, Luiz Ubeldia tá cada dia mais acostumado ao dia a dia do São Paulo, né? Um treinador que sabe o valor das categorias de base, tudo porque viveu na pele a vida de jogador. E olha só, Luiz Ubeldia tá cada dia mais acostumado ao dia do São Paulo. Tchau.